Continuamos no primeiro dia da BAV 2009 e agora estamos no stand da Windsor. Paulo Marcos, queria saber de você, qual que é a estratégia da Windsor em participar desse evento? O que vocês conseguem mostrar para os agentes de viagem? Esse ano estamos mostrando a nossa expansão. Estamos partindo de nove hotéis, acreditando na Olimpíada, já com planos para 14 hotéis até 2012. Então tem um mapa ali atrás que mostra a expansão, mais dois hotéis na Barra, um hotel em Copacabana, que é o Meridian, o antigo Meridian, e o mais outro no centro. E só essa expansão vocês vão focar no Rio de Janeiro, não pensem para outra região do país? Não, não, a gente acha que ainda tem muito que crescer no Rio, ainda não temos hotel em Ipanema, em Leblon, mas o Rio tem muito campo ainda para a gente crescer aqui. Você acha que com essa infraestrutura que o governo vai dar vocês conseguem expandir a rede aqui? Existe um plano futuro da rede para expandir para outros lugares ou não vocês pensam realmente só ficar no Rio de Janeiro? Pelo menos pelos próximos, até a Copa ficar aqui e depois sair possivelmente com a marca. Não com os hotéis próprios como nós temos aqui, mas levar a marca para fora do Rio. Tá certo então, Paulo, muito obrigado. Essas são as novidades da Windsor apresentadas aqui na BAV 2009. Legenda Adriana Zanotto